Olá, eu sou a Giane e quero ouvir uma história, um caos, pois é, nada melhor que o começo do ano pra gente rever as coisas que fez de errado no ano passado e tentar arrumar as burrices que a gente fez Mas eu viajei muito, 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 já disse muito, então eu viajei muito no meu passado e me lembrei de lugares e pessoas que eu não me lembrava mais, mas não tinha esquecido, dá pra entender? Já curtiu? Curte aí, por favorzinho, é muito importante pra mim saber se vocês estão gostando e pro canal sobreviver, gente Eu sou do tempo que a gente ia no açougue e comprava carne e a carne vinha embrulhada no jornal, isso mesmo, no jornal e vinha tudo borrado com coisa do jornal e o engraçado é que ninguém achava isso errado, era comum Outra coisa, sou do tempo que o homem da carrocinha do pão passava na porta da casa da gente bem cedinho e deixava os pães ainda quentinhos em cima do ouro pra hora que a gente acordasse a gente poder pegar o pãozinho que tava lá e ninguém roubava Por falar nisso, nesse tempo também tinha o homem do leite, que também deixava o leite em cima do mesmo muro O incrível é que a gente não pagava nem na hora, pagava depois por mês, cadê netinha? Vai pensando numa época que isso era possível Com o tempo aqui na minha cidade, ali na minha rua, o homem do leite era o Marcos, meu amigo, irmão do Marcelinho e eles traziam o leite e os deliciosos queijos que a mãe dele fazia Aliás, eu acho que o Marcos faz isso até hoje E quem faz os queijos que são deliciosos é a Catarina e ela tempera, gente, uma delícia Infelizmente o Marcelinho e a mãe deles não estão mais aqui, foram descansar em outras paragens Sou do tempo do telefone de manivela Daqueles que você colocava um aqui na boca e outro negócio no ouvido e girava A manivelinha, com o tempo, ele passou a ser de baquelite Que era um material preto pesado e que doía o braço da gente se ficasse muito tempo segurando Pra chamar a telefonista que aqui na minha cidade era a conhecidíssima Zinha Franzin Bastava girar a manivela A criançada dizia que se a gente virasse a manivela ao contrário Olha, sempre teve essa história de mistérios de virar ao contrário Mas enfim, diziam que ela faria um som altíssimo no ouvido da telefonista E ela atenderia mais rápido Olha, eu sempre fui contra isso daí, eu era uma criança boazinha de tudo Continua Quando a telefonista atendia, nem era preciso falar o número do telefone que você queria ligar Bastava falar com quem você queria conversar e ela já sabia o número O telefone da minha casa, por exemplo, era 94 Isso mesmo, assim, com só dois números Todo mundo conhecia todo mundo E a telefonista conhecia mais ainda Às vezes ela perguntava assim Como é que tá sua mãe? Ela melhorou do resfriado Como é que tá seu pai? E ficava conversando com a gente antes de ligar Oh, saudade, gente Ah, se você quisesse ligar interurbano Ou seja, pra fora da cidade Você tinha que chamar a telefonista E ela faria a ligação Que poderia demorar, às vezes, o dia inteiro Então você desligava o telefone e ia cuidar da sua vida E quando ficasse pronta a ligação, ela te chamava pra você falar Olha só Imagina como foi quando surgiu o DDD Discargem direta à distância Foi uma revolução, gente Você discava o número E ó, pasmem A pessoa atendia lá do outro lado Não precisava mais falar com a telefonista E muito menos ficar esperando Foi incrível, gente Sou do tempo que a Carmen Cabana Trabalhava lá no Correio E depois de um tempo Era o pai do Dandá e da Ângela O seu Pim, que era o homem do Correio Todo mundo conhecia Perceberam que eu sou do tempo que as pessoas eram conhecidas pela profissão Ou por serem filhos, pais, parentes de alguém Por exemplo Eu tenho uma grande amiga até hoje Que ela se chama Márcia Mas se você perguntar pelo nome e sobrenome dela Ninguém vai saber quem ela é Você pergunta assim Você conhece a Márcia? Qual Márcia? A Márcia do Demo e da Wanda Que é da Carolina e do Guilherme Aí todo mundo sabe Sou aqui mesmo, gente Sou do tempo em que a gente preferia levar o doente Ao invés de ir no hospital Que meu pai falava Você tem que ter muita saúde Pra sair vivo do hospital Ao invés de levar pro hospital A gente levava pro seu Toninho Cure lá da farmácia E às vezes não precisava nem levar no médico depois Porque ele curava ali mesmo Ele resolvia Gente, esse negócio durou tanto tempo Que eu ia lá e tomava as injeções Quando eu era pequena E quando eu tive meu filho já Com 36 anos Eu levava o meu filho no seu Toninho E muitas vezes nem precisava levar no hospital Ele resolvia Seu Toninho hoje se encontra aposentado Muito merecido descanso Depois de tantos anos cuidando da população de São Pedro Parabéns, seu Toninho Pela sua dedicação e carinho no tratamento das pessoas Ah, eu estendo esse parabéns também Pra esposa dele Que a vida inteira ela esteve ali do ladinho dele Sentadinha fazendo corset e auxiliando quando necessário Bom gente, vou parando por aqui Que já tá ficando grande demais esse vídeo Mas tem muito mais gente aqui nessa cidade Faltam muitas pessoas Mas aos poucos eu vou fazendo a minha humilde homenagem A essas pessoas de altíssimo valor Que jamais deverão ser esquecidas Se depender de mim Não serão não Beijão até a próxima Tima